Tô esperando mesmo Ô vó, ô Vini, Minim Coconute tá muito folgado Ele quer ficar mais perto de você E ele não quer ficar na pontinha Ó a capeta Cara chato O meu auto motor, o espaço da cadeira No Kaczor Xuxa Iota Bora Tem um pan do tele... Oxi Ué? Ah tá Bom, né? Não é? Não, não, não é Calma, tudo, não Calma Aqui tem um licença Todo mundo é calma Pega o início do prédio Ah, tem que pegar, no caso de abrir o prêmio, na igreja, na igreja, vamos pegar o ícone. Tá. Ó, Viní, onde é que tem a TVzinha aqui? Ah, tá, não tem TVzinha. Velho, agora tá bem mais ajustador. Vou pegar aqui esse suquinho. Pegando aqui a garrafinha. Tem uma porta aqui, será que dá pra abrir? Nem tem, tá. Bota o telefone, Miguel, eu vou segurar aí pra poder receber o telefone. Será que tá feito? Sei lá. A galeria está funcionando. A galeria está funcionando. Pronto, esquerda, aí está a hora. Essa é a hora. Opa, ali. E ali? Oxi, aí vai ter que sair. Ô, merda. Eu vou voltar nessa vez, tá bom. Só dá mais medo. Ah, isso aqui é um cemitério. Porra, também, né? Bota a igreja lá no cemitério. Não é coisa, não é coisa que tem, gente. É, levanta os ouvir, mata os crentes. Oxi. Ó, conseguiu uma pá. Não é. Se ele aparecer, mudou a fuma na cabeça dele. O que foi isso? O que foi? Eu não sei se foi isso, tu jogou a pessoa. Caraca! Eu vi o cara se cagou tanto que já saiu. Vamos escavar. Vamos escavar, escavar aqui. Escava. Escava. Boa. Escava. Boa. Caraca, vamos até a cola. Agora tem que ir pra lá. Boa. Você vai ver se a mochila dá uma paz na cabeça dele. Hum. Que boa. Ó, também tem que ir pra cá. Isso não foi. Outra começa a olhar pra trás, tem uma... Boa. Só tem mais pá. É só tem uma pá e uma pilha. Que merda era pra fazer agora? Cavar certo. É o local marcado. Legal. Hoje a gente vai cavar o lugar marcado. Mas será que a gente já expulcou tudo? Bora ver se falta mais. Eu vou ver. Não vem... Olha o buraco. Ah, tem mais lugar pra levar. É isso. Miguel, mas esse é o... Ah, Miguel, esse é o local marcado. Tem vários pra... Marquita, marcado. Miguel, mas é só aquele que é o local marcado, eu acho. Caramba. Porta, que escuro. Tem esse aqui, ó. Pera, pede o... Pera, pede o... Pera, pede o banheiro. Vou voltar lá pra dentro. Tá. Vem, agora... Ô, Vini, agora tá bem mais difícil. Eu tenho que atingir. Uhum. Vem, agora tá bem mais difícil. Dá mais medo. Não é? Agora eu tenho que ir no canal. Cadê o... Eu vou estregando. Posso procurar aí. Tá no banheiro. Tá no banheiro? Não, eu falei. Deixa eu ver. Oi? Tá com a cabeça. Ô, Chivine, tava aqui. Cadê o Vini, seu céu? Eu falei, ele tá com a cabeça. Eu falei, eu falei, eu pensei que ia ser um vilão estranho, tipo aquele precão. Mas como é alienígena? Alienígena? É um alienígena, Miguel. Não. Não. Na porta, Miguel. Pra mim não tinha nada. Apareceu em forma de animação alienígena na porta, Miguel. Então sou cego. Aqui. Agora o negócio é, cadê a flor? A gente pegou aqui. Mentira. Tá. E agora? Tá aqui também. Ah, tá. Em vários lugares. A gente tem o telefone. Tá, é lá dentro, Miguel. Tem que atender lá dentro. Cri, cri. Por isso, hoje, é a flor. Essa do mundo não se emprego. Acho que o nome dele é otário. Não é. Atendo o telefone. Daí tá aqui, né? É, Miguel. E ele tava aqui. Amor, meu nome é a gente, Eda. Temos recebido alguns relatos de atividades estranhas. Tem ocorrido ao longo do cemitério. Nós vamos ter que vir fazer algumas perguntas. O que isso pode significar? Porque tem um capeta aqui. Cadê? Atendam de novo. Atende. Eu não tenho muito tempo. Eles, eles... Fudeu. Uma caia de energia. Caralho, cara de energia. Daqui a pouco aparece o Fred aqui. A caia. Tem que ir na casinha. Liga a energia. Tá. Ouvindo, daqui a pouco aparece o Fred aqui. Cantando. Oh, velho. Deixa o palácio. Acabou. Meu lugar, não é sério. É sério. Eu tô voltando. Tô juntando aqui. Bora. Não, não é sério. Eu tô juntando. Minha mãe pediu pra poder parar de jogar. Ah, tá. O que aconteceu que faz isso aqui? Tão, tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. Tão, tão. Tão, manu. Tão, tão, tão. Tão, tão, tão. É, por quê? Né? Por quê? Esse sonho é do cachê. Esse aqui? Bora, Cleiton. Tão. Bora, bora. Ah, meu Deus. Bora. Galo, pelo lado bom. Se eu contar, eu vou de lado, você comente e morrer. Ai, porra. Vamos lá. Porra, gente, um raio para a mãe. Galo, eu vou de lado para igreja. A igreja é sagrada. É. Mas é mais páginas, eu sei. Quase que eu vou. Você viu, Miguel? Você ficou preso aqui. Onde é seu preto? Olha, é genígena. Bora. Lembro que você bateu aqui. Abre o lipo da sem pulturas... Sem pulturas, sem pulturas... Só me segue que eu vou na frente porque eu segue o cagacinho. O que porra é? Eu não tô falando... É dos caixões. São do такое, eu não vou dar isso na guarda, cara! E tem algo que era. De pé... Substituir a bateria da casa, é sério isso? Jesus tem o poder, tem o poder Não é um acidente não Jesus tem o poder, faz o inferno descer O sangue de Jesus tem o poder Dependendo da igreja Aí tipo, a gente entra tem um origenismo lá Eu sei isso né, que se você entrar, eu tô aqui atrás Me espere, porque eu também tenho que botar na minha Ai 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 Corte Cê viu, Miguel? Ele tá no teto Ele ficou na minha frente, ele olhou na minha cara e ele tá no teto Ó, bota aqui Sai eu tô Não sei Ah, não vem embora Corre, corre, vem Vem, corre Só vem Ó, ali ó, o objetivo atual Sala com o agente Adams ou fique Melhor ficar Ah, então tem dois finais Que massa Eu acho que no carro fica Precisa ficar muito tempo Eu acho que ele fica tudo Pra poder botar no mundo mesmo Bora ver Corre, corre, corre Ai ai tia Adams Fala oi tia Adams Não me salva Aqui tem uma origenista, cara Tem que avisar pra nada Continua a história É, termina Ah, fica É, continuar com a história né Hummm Segurei ela Eu sei que foi feliz Só que é do telefone Tchau 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 Amém.